E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da DotRan, meu parceiro, o Han! Meu parceiro, é o seguinte, mano, nesse exato momento agora, estou indo levar minha DotRan pra minha mãe e o meu pai ver, tá ligado? A minha família, no caso, mano, já estou na BR, indo pra casa dos meus pais e eu quero ver muito, mano, a reação dos meus veios, da minha família, do meu irmão, da minha irmã, a eu ver, mano, a minha DotRan, tá ligado? Comprei essa DotRan agora há pouco, mano, juro, acabei de pegar e, velho, acabei de mostrar pros meus amigos, olha a reação deles aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, olha aí! Tá vindo! Caralho, olha o cara! Nossa! A R$2.500 ainda! Caralho! BFzão, meu irmão! Que isso! Nossa, mano! Milionário! A R$2.500! Olha aí, deixa aí! Epa! A R$2.500, meu parceiro! Comprou a DotRan! É por isso que você não tá pagando o aluguel em casa? Comprou a pagação tudo em DotRan! Comprou a B3, né? Que tamanho de DotRan, velho! Comprou a B3, 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 velho! Mano, vocês viram? Foi muito, muito, muito massa e agora vai ser a reação da minha família! Coronado, de verdade! Qual que foi a sua primeira reação que você viu com uma visão desse? Mano, eu chego esse bagulho, de verdade! Sério! Muito louco! Rapaziada, é a primeira vez que o Coronado tá andando comigo agora! Mano, muito louco! Tipo assim... Eu gosto de que ele é muito utilitário, tá ligado? Muito! Tem espaço pra você colocar o que você quiser! É muito tecnológico, muito louco! Tá falando aqui que traz suave! É, é muito grande, é muito grande! É completo! É o carro mais completo que eu já vi na vida, eu acho! Eu também, mano! Esse carro, rapaziada, ele é tudo! Ele é carro, ele é utilitário, mano! Tem tipo... Conforto! Conforto! Dá pra você viajar! Aqui dentro, mano! Cabe tudo, tá ligado? Tipo... Ele é 2020 agora, tá ligado? Mano, ele é o carro mais novo e mais completo que eu já vi na minha vida! E de verdade, eu comprei ele porque tá chegando a Fazenda, meus amigos! Já já a gente vai pra Fazenda, a gente vai passar altas temporadas na Fazenda! E eu já quis começar em grande estilo, tá ligado? Criei pra Fazenda com o baguizão! E, mano, consegui comprar a minha Dodge Ram! E, mano, tô feliz, Helio! De verdade mesmo! Porque eu tô muito feliz porque... Eu não esperava que eu consiga comprar essa Dodge Ram! E ainda mais no ano dela, tá ligado? Tipo, a mais nova que tinha! Então... Depois dessa, só zera! Só zera! Você já zerou a vida! Tem uma depois dessa! Acabou! Mano, essa caminhonete é a Dodge Ram! É a mais pica, tá ligado? Mano, zerei! Tá ligado? Zerei o baguiz! Mano, então... Partiu pra casa da minha mãe! Vamos ver a reação da minha véia! Ao vendo esse baguizão chegar na garagem dela, tá ligado? Porque o baguizão é grande! Não sei nem se vai caber! Vambora! Toca o som aí, Coronário! Pode meter o play! Mano, dá mais baguizão! Chama, papai! Ó, cheguei aqui na casa da mãe do Léo, da família! Seguinte, o Léo tá uma surpresa pra vocês! Muito legal! Tá todo mundo aí? Uma surpresa! Uma surpresa! Na casa maluca dele? Na casa maluca! E aí? Quem tá aí? Tá todo mundo? Letícia? Felipe? E mim deu uma agulha aqui, ó! Consegue chamar geral? Cadê? 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 É! Chama geral! É um agulho muito louco! Muito louco! É sério! É sério! É verdade! Eu achei! Confia! O Léo só inventa! Não, dessa vez ele mitou! Vocês vão ver! Ó! Reuni todo mundo aqui! Seguinte! Você vai gostar! Pode vir! Pode vir! Pode vir! É aqui fora! É aqui fora! O que tá acontecendo? Vem vindo! Vem vindo! Ó! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! Eu apresento pra vocês o novo carro do Léo da Hornet! Pode vir, Léozinho! É louca! É sério! Olha isso! Agora esse caminhão Tá pica, mano! Meu Deus! Esse é o fazendeiro Nossa! É isso! Esse é o caminhão Essa é cabulosa Sal não, né? É verdade, juro por Deus Sério, olha isso, mano Olha esse carro Que isso! É verdade? É verdade É verdade, mãe Você tá bonito pra caramba Nossa, mano É sério? Uhul Gostou? Caramba Beleza Papo de mudança de vida do Léo Agora é o caminhão Tá bonito Gostou, Dita? Mostra ou não? O Léo tá tão bonito e cheiroso Meu Deus Vai entrar lá É difícil Sério? Caramba Que bonita, né? Uma Dodge Ram Uma Dodge Ram Zona Imagina a nossa vida aqui Imagina a vó Ô Léo, você tem Dodge Ram Eu tenho um Dodge Perereca Tô doidinho Meu Deus, foi boa, né filho? Boa, rapaz Quem tem Dodge Ram? O que você achou? Tem TV aqui atrás? Tem dois iPads aí atrás Gente, isso aqui não casa Olha o tamanho desse bagulho do meio De pôr no braço Olha isso, olha isso É uma televisão É uma televisão Caraca, mano O que tem aqui? Vamos ficar puçando Cabe tudo, tipo ali Nossa, que chique Mas esse carro aqui É muito grande É muito massa É isso, filho Que lindo Cabe a família toda Cabe a família toda bagajada Cabe todo mundo Caramba Caramba Eu vou colocar minhas varinhas de pesca Para não ter pesca É feito para isso mesmo Cabe até o cavalo aqui Entra aqui, pai Vai entrar Aqui, ó Vamos fechar o portão da casa E aí, mãe? Legal, né? Nós temos aqui tempos de essa loucura Nossa, doida Nossa, vai por aí Tem que ter uma escada, mano Olha isso aqui, gente Cabe todo mundo, ó Suavinho Deixa eu ligar a luz aqui Que eu não sei não Liga a luz aí Nossa, perfeito Cabe a gente Cabe mais cinco pessoas ainda Vai lá, né? Ele fica confortável, né? Aqui, ali, aqui Nossa, mas é dos novos, né? E aqui, ó Ele esquenta o banco, ó Tá no lugar aí, ó É, o meu já tá meio quentinho Pelo jeito O seu tá quentinho? Que ano que é? Hã? 2023 É no... 2023 Que lindo Agora tá aqui Parabéns Pega aí pra fazenda E é muito massa, né? Agora é virado Eu achei que você ia... Sabia que você ia pegar Mas não tão agora Achei que era mais pra frente, assim Depois da fazenda Mais tempo Não, não, não Aqui é o câmbio, filhinho Aqui é o câmbio Nossa, esse é o câmbio? Esse é o câmbio? Aham É um caminhão É câmbio Seta gigante, essa? Essa aqui é aonde coloca... Você quer a seta? Ela vai... Ah, entendi Primeira, segunda, terceira? Parece o tamanho do seu chifre Hum? Você gostou? Gostei, meu caramba Olha isso aqui, ó Meu filho, parabéns Aquilo lá é seta Quando você for virar de um lado Você puxa desse lado Ah, tá, e sim Aí você vai virar e você puxa desse Parabéns, filho Gostou, mãe? Meu Deus Não, o som desse carro é incrível É muito alto, muito O som, olha o tamanho do negócio Dá pra ver tudo Nossa, o capô Você já teve muitos carros legais Vou dar uma voltinha Vai lá, vai lá Se liga, vou colocar aqui, ó Engatei o carro Mas é manual ou não? Como é? É automático, mano? É, automático daí Ah, põe tipo, primeira E ali já sai igual um driving Segura aí, Felipão Mano, vamos... Nossa Meu Deus Meu Deus Ô, meu filho, tá bom Ô, Leon Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu sim! Não! Caraca! Tá tudo bagulhinha! Mãe, tá andando aqui no campinho! Não é que você não fosse nada! Olha isso aí! Ô, louco! Que legal! Que legal! Que legal! Eu tô me sentindo num toro! Olha o James lá fora gravando nós também, caramba! E aí, Jamie! Nossa! Léo... Não tô acostumado com isso! Legal, hein? Léo! Mano, é mistura, né? Isso aqui subiu até as paredes! Ah, isso aqui sobe! Não, mas não precisa descer, meu filho! Calma, meu Deus do céu! Tem um buraco aqui! Essa câmera na tia Luca, né? É, é! Meu Deus do céu! Meu! A pantalha fosse ainda meu, né? O meu fio virou boiadeiro, mano! Caramba, Léozinho, você é muito brabo! Que loucura! Que massa, né, mãe? O tamanho disso? Nesse retrovisor aqui? Nossa! Esse cara é grande, né? É meu espelho lá do quarto! Não, não, não escuta ele não, Léo! Não, não é sério! Não escuta o James! Não escuta o James! Não escuta não, filho! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Calma, calma! Calma, calma! Meu Deus do céu! Tá bom, tá bom! Tá, pega! Chama! Gostei da caminhonete! Tá bom! Parece que eu tô rouco! Muita alegria! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa, que legal, filhinho! Meu Deus! Louco, né? Nem pega embaixo! E é confortável mesmo, né? Nem pega embaixo! A gente falou tudo, Fê! Não, é que aqui é um morro muito grande, não dá pra perceber no vídeo, eu acho! Não, não dá! É, eu pensei que ia ralar tudo, por isso que eu não queria que descesse ali! Não, cara, é alto! Cê tá doido! Nossa, filhinho! Você é bom pra carma nessas coisas, hein? Coisa que cê puxou aí é bom gosto! E aí, mamãe? Ô, filho, parabéns! Eu tô acreditando! Você sabe que eu tô doido! Como você tem um zerinho? Zerinho? Não, não faz zerinho não, filho! Não, não! Ô, mãe! Depois cê faz um zerinho! Fica apentado, né? É 1% então! Vamos ver, vamos ver se faz! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não! É o meu pai! Cê é louco! É o meu pai, zé! Ai, cê tem caído de trinta pra quê, menino? Ô, o bagulho faz ali! O bagulho faz meu, viado! Eu fliguei e fez! Cê é louco! Mano, cê... Nossa, eu dei algum pra... A gente caiu tudo no cima do outro, a gente não tava preparado! Eu tava em um banco só! Sério! Não sei se você tava preparado, não foi mal! Legal, hein, filho! Olha velho, muito engraçado Esse espelho gigantão aqui é pra mim ver Porque dá pra ver o povo de trás Deixa eu mostrar o carro pra vocês um pouco de fora É É também disso? Cabe um Olha aqui dentro, cabe um monte de bagulho É um caixão Tem coisa, na verdade o porta-malas Ele fica aqui O porta-malas? O porta-malas É, cabe sua mala, cabe Meu É muito grande Grande O painel Vem cá, quero mostrar pra vocês Aqui na frente Rapaziada, ela é toda ligada aqui Vem ver mãe, a bicha Bonita né Eu fico imaginando O Coronado querendo plotar isso aqui agora Vem Coronado, quantos dias pra plotar? 50 metros de adesivo né Mãe, olha isso aqui Nossa, o negócio afundou sozinho Caramba Abre lá a porta pra você ver Abre aí Mano, eu vi o negócio se movendo Eu pensei que era um lixo entreu no carro Mas era na par Legal né? Da hora Esse negócio tá chique Legal né mãe Ela é tipo A caminhonete das caminhonetes Sabe? Tipo, ela é muito tecnológica Tudo Não, mano, mas nós pegamos legal Olha Alex pra guardar a cerveja aqui dentro É Eu gostei disso aqui também mano Isso é pra guardar a traia Vara de pesca Gostei Colocar É... Gelo aqui Gelo Refrigerante Refrigerante pra guardar fazer um churrascão aqui ó Tem lá também Ó Olha aqui ó Nossa filho Não, não Muito linda Linda né pai Olha esse investimento Caramba Olha as lanternas dela Das mais novas Tudo LED Nossa filho Você pegou um gosto hein Ó Quando você desceu o morro ali ó Deu uma rapadinha Um pouquinho pega mesmo Fazer aquela colheita né Ela é uma colheitadeira né Ó mãe É grande né É grande né Mãe Você quer testar se dá pra sair aqui? Que que é isso? Você puxa aqui e abre esse alguém ó Entra lá rapidão Pô louco Será que é pra isso mesmo? Saiu Eu acho que é uma pessoa né Nossa Léo Legal né Muito bonita hein filho Parabéns Legal né Você é louco Léo De verdade Vou mostrar pra vovó que eu vou já Te amo Te amo E aí Chita Ah mano eu super cresci na vida Tô tentando entender Tentando entrar na realidade velho É um carro muito louco E aí Jamie Absurdo Carro muito alto Carro muito alto Mano parabéns Muito 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 Olha esse Meu caro Tô louco Jamie Agora Ela é elétrica Isso aqui é o luxo mesmo Das caminhonetes Cara não tem nem trabalho Mãe eu quero sair Sozinho vai Tem que apertar o botão Tem que apertar o botão Eu acho que é outro botão que aperta que não achou ainda rapaz Ela comprou o carro hoje Olha Léo não pode carregar nada aqui Carregar bezerro carregar os cavalos aqui Não dá pra carregar nada sei não Olha esse material é muito legal ó Nossa legal mesmo hein Coronado Chique, né? Putz, chique. Eu tô mó feliz pra você, sabe mesmo? Obrigado, pai. Mano, eu tô de cara com esse negócio lá, brinda. Mano, tem uns iPad aqui. Essa é a edição, rapaziada. Ela já vem com um carregador tipo C e USB, tá ligado? E também já vem com várias tomadas. No carro inteiro tem tomada. O banco de trás também esquenta. Esse aqui, ó, tá esquentando, tá ligado? Ó, tipo, vem com tomada. Em todo lugar nesse carro vem tomada. Vem tipo com... Sei lá porque vem dentro da tomada, mas vem tomada. Tipo, é um carro de sítio mesmo, tá ligado? Tipo... Cabalhagem do sítio tem a caminhonete. Tem a caminhonete. Você pode esquentar várias coisas, né? Que é... Monarga. Monarga, um acendedorzinho. Tem aqui... Um presente do Coronado com o Léo. Léo, te dê um presente intencional. E aí, Tita? Brabo ou não? Alta. Eu tô tentando entender ainda, porque, mano, não é normal. É muito legal, hein, Léo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o cachorro. Deixa eu ver o cachorro. Tô tentando entender o carro ainda. Mano, ele é muito bonito, velho. Parece um negócio de avião aqui. Esses botão tem... Sobe e destra. Olha que legal. Você mexeu aí, acendeu uma luz aqui, ó. Eu tô tentando achar o que faz as coisas. Gostou? Gostei. Não, você quer abrir o capô lá atrás. Capota. Capota. Não, agora eu vou virar água também. Tentendendo tudo. Olha a palavra que eu falo. O cavalo lá atrás. O banco é confortabilíssimo. Muito. Nossa, olha aqui. Não, mas, Léo, sinceramente, parabéns, veio. Olha aqui. Que gostoso, mano. Eu já vi bota... Vamos lá, moça, pra avó? Bora. Vamos? O peixe não caiu, não. Não? Vamos com esse carro, moça, pra avó? Vamos. Vamos? Parabéns, filho. Obrigado, mãe. Você merece, hein? Você merece. Legal, né? Muito lindo. E como que eu dirigir? É muito difícil. É difícil? É esquisito. Parabéns, hein? Obrigado, mãe. Nossa. Você está me surpreendendo. Obrigado. Bom, rapaziadinha, caminhonete aqui agora, mano. Olha o tamanho dessa caminhonete, velho. Que coisa linda. E olha uma coisa legal, mãe. Você aperta duas vezes aqui na chave, ó. Nossa. É, ela liga. Igual o Camaro que você tinha. Igual o Camaro. Aí, olha lá, já fica... Já liga as luzes, já liga as luzes lá em cima. Que legal. Legal, né? Você ligou? Aham. Chique, hein? Legal, né? Chique. Acho que o ar-condicionado liga também. Não liga? Liga, fica tudo geladinho lá. Tipo, ó, eu estou indo embora. Tchau, gente. Olha, deixa o caminhonete ligado. Na hora que eu chego no carro, já está geladinho para mim. Mano, esse carro é muito tecnológico, rapaziada. Juro por Deus. Vamos entrar? Daqui a pouco a gente vai lá mostrar para a avó. Mano, que louco, Léo. E essa versão, gente? Tipo assim, é porque vocês não conhecem muito, mas ela é a melhor das versões. Ela é a Night Edition. Tipo... A top de linha. A top de linha de tudo. Mano, ele fala palavras que eu não conheço. Tipo, tem as luzinhas lá em cima, que ela é um adicional. Esse estrivo que desce elétrico, ele é adicional. Essa capota elétrica que fecha e volta é adicional. Dentro do carro também tem um lugar que você coloca o celular para carregar, Tita? Ah, eu sei. Ele carrega. Ele carrega indução. É adicional. É adicional. É adicional. É adicional. E também tem mais adicional. Esse monte de tomada que você vê aí é adicional. E sabe onde coloca para carregar? O USB-C? Ele já vem com o USB-C. Tipo, é tudo adicional. Tipo, tipo C? Isso, tipo C. Nossa, que legal. Massa, né? E ele já espelha o celular também na tela? Espelha sem o cabo. Nossa, sem o cabo? Sem o cabo, é. Tipo, se você estiver querendo colocar o Waze assim na tela... Só conectar no Bluetooth e já aparece na tela. Nossa, chique. É muito tecnológico essa caminhonete. E cilindros? Quanto tem cilindros assim, sabe? Seis cilindros? Quatro cilindros? O motor dela, não me recordo não. Deve ser algum motor, né? É só procurar na internet, né, filha? Eu dou dó de RAM. É 2.500 aqui, eu estava vendo, né? É. Massa, né, mãe? Filho do céu, parabéns. Obrigado. Sei. Acho que de todos os carros que você já teve, toda vez o carro que você compra é o que você mais gosta. Nesse caso é esse. É. Eu, quando você pegou a Lamborghini, eu tinha certeza que você ia pegar uma dessa, porque na época você estava fazendo vídeo... Ah, é verdade. É. É, amor, é mesmo. Verdade. Eu falei que estava fazendo vídeo com o sítio, com os meninos, do acampamento. Do acampamento. Aí você tinha até alugado. Aí eu achei que você ia pegar. Mas agora é a vez. Agora é a vez dessa. Rapaziada, eu sempre quis uma caminhonete dessa, velho. Isso aqui é muito cara. Isso aqui custa mais ou menos uns meio milhão. Paguei 480 mil. Nossa, filho. É, dá para andar de Porsche andando de Dodge Ram. Então, quando vocês veem a Dodge Ram aí e vê que o bicho aí é, ó... Eu fiquei muito feliz. Podia estar andando como? Desculpa, já te atrapalhar falar. Mas eu lembro o dia que você me deu a minha, eu dormia nem no carro um dia inteiro. Mano, é... Você teria o quê, Edição? Uma Porsche ou uma Dodge Ram? Ah, é que eu gosto... Ah, não sei. Mas você está entrando nessa vida de boiadeira, né? É que agora eu estou entrando nessa vida de boiadeira. Mas parece que ela está mudando. Eu acho que é uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram? Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram. Cara, é absurdo, né? É absurdo. É cara esse bagulho. Esse aqui é... É como se fosse dos carros esportivos da caminhonete. É uma Porsche. Ah, é uma Porsche. Vamos lá? Vamos levar... Vamos lá buscar a avó? Eu quero ter muita reação da avó, né? Eu quero. Leandro, parabéns. Partiu, então. Pegar minha sogra. Vamos lá ver a avó. Vamos ver qual é a reação dela vendo essa nave nova. E o vô, hein? Felizão? O vô vai falar, meu menino. É meu menino. Meu menino. E a avó vai estar com o vestidinho azul dela, você vai ver. Não vai porque eu não falei pra ela que ia gravar hoje. Não vai porque eu não falei pra ela que ia gravar hoje.